Bom dia pessoal do meu canal, achei aqui um pé de pitangue, está bem vissouro, olha aqui já estão aparecendo algumas, tem essa amarelinha que a minha esposa está mostrando aqui, olha isso, deixa eu aproximar mais, segura aí o galho, olha que coisa maravilhosa de Deus. Tem uma verdinha também, olha aí, agora volta para essa aqui, e assim vamos terminando esse vídeo, com esse pé de pitangue e com esse fruto maravilhoso.